E aí pessoal, aqui é o Capitão Gabiruta, muito obrigado por estar aqui, hoje eu vou ensinar vocês a baixar o Minecraft na faixa Esse game que todo mundo gosta, todo mundo adora, até eu que sou velho, idoso, chapéu da galinha Bom, então é isso aí, e antes de qualquer coisa eu queria pedir pra vocês, pra se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar o seu like, e não se esqueça de marcar esse vídeo, caso você perca, vai ter onde achar ele de novo, entendeu? É, ué Então vamos lá, o que que tá faltando agora pra gente começar? Ah tá, a vinheta Bom, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, é só você clicar lá que vai sair nessa página, nesse exato momento É só você clicar aqui em Download, e escolher se o seu é Linux, é Mac ou Windows Então vamos lá, clicou nele, já começa a baixar Agora, agora temos um momento, assim que baixar, você dá um clique lá, ou na sua pasta de Download Clique em Executar como Administrador E é só ir dando um Continue É, cadê? Welcome, bem-vindo, é nóis Continue É, Accept ali, tem que deixar clicado na primeira pasta ali Continue Dá mais um Continue E ele já começa a instalar Assim que acabou de instalar, você pode desmarcar essa primeira pastinha aqui, o Run Launcher É, e clica aqui embaixo, concluir E concluir, complete Beleza, agora o seu ícone já está na tela, você dá dois cliques no seu ícone aqui do Minecraft Estou falando com a boca fofa, porque estou com o aparelho É, lelelelá E aí vamos esperar agora abrir o launcher Dependendo do seu PC Da sua internet, de tudo que for Aí vai mais rápido, mais lento Aí depende de você, depende do seu PC, depende de nós Depende de nós Quem já foi Aí quando abrir isso aqui Você clica aqui em permitir acesso Beleza Aí você vem aqui embaixo E coloca na primeira caixinha ali o nome que você quiser Para o seu Minecraft Fica o seu Critérico Critérico, Critéricos E aí você vem aqui na segunda caixinha aqui, ó E vai selecionar e escolher aqui Qual Minecraft você quer Eu gosto de colocar O Forge É, 1.12.2 Porque é o que eu mais tenho mods Para colocar depois Entendeu? Eu adoro mods Bom, aí é só você esperar carregar aí Demora um pouquinho Às vezes é rápido Às vezes não Às vezes demora muito Às vezes são segundos Aí aparelho desgramado E aí quando completar Pronto Vai começar aqui A carregar tudo que você tem Se você tiver muitos mods Muitas coisas demoram a carregar Ele vem desse jeito aqui Não sei se já tinha alguma coisa de mod no meu Eu acho que o Ah, o O Shader Tá vendo que a visão aqui tá diferente É por causa do Shader que eu uso Mas é uma Minecraft normal, tá? O Shader só muda aqui O visual Que eu gosto mais De ser diferentão Então vamos lá 1.12.2 Clica ali Você clica aqui Para criar um novo mundo Isso aqui você sabe Não sabe? Vamos ver se aqui está funcionando Vou colocar aqui Gabiru Talente Fala nisso Shader A lente Abraço pra tu Elô Abraço pra tu Elô Carregando o mundo Carregou o terreno E está aí o nosso Minecraft instalado E pronto para jogar Daqui pra frente Você pode fazer o que você quiser Pode morrer rápido Morrer devagar Pode ser noob igual eu E pode continuar jogando aí Tranquilamente Agora que o seu Minecraft Já está instalado Para mais novidades de Minecraft Se inscreva no canal Não deixe de seguir aí Tem mais de 800 vídeos No canal Gabiruta Do Capitão Gabiruta E onde você vai poder ver Inclusive como colocar Mods e Shaders Que eu vou colocar mais pra frente Ok? É... A galinha tá ali? Tá beleza Não, não vou jogar agora Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês Muito obrigado E não esqueçam também De curtir Tem um vídeo do Minecraft Ensinando como jogar De celular E PC online É... Jogar celular Com PC Seu amiguinho que tem o celular Vai poder jogar com você E valeu Fui Taca a vinheta novamente Para fechar com chave de ouro Uhul Taca a vinheta novamente 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 Taca a vinheta novamente